Música Estamos com mais um Pensando Bem e vamos falar hoje sobre o marco regulatório das ONGs, a lei das ONGs. As organizações não governamentais são todas as organizações sem fins lucrativos, criadas por pessoas que trabalham voluntariamente, voluntariamente em defesa de uma causa, seja ela proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, sobre a erradicação do trabalho infantil, enfim. São instituições formadas pela sociedade civil e por pessoas que trabalham voluntariamente. Padre Bruno, vamos então aprofundar essa temática com os nossos convidados? É, porque realmente é um tema pouco conhecido, de uma forma muito genérica e conhecida pela população. E hoje vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco os conceitos, o que é organização não governamental, que tipo de organizações existem. E hoje nós temos dois convidados sempre amicíssimos da gente. A Ana Lins, que é advogada da Sociedade Paraense dos Direitos Humanos, da Defesa dos Direitos Humanos. E o Doutor Paiva, que é filósofo, mas ele é mais engajado, está representando aqui a BOMG, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. Muito bem-vindos, é um prazer estar conosco, estarmos juntos aqui nesta conversa, que com certeza vai ser extremamente esclarecedora. Quem quer começar, afinal das contas, como é que nós falamos aqui de várias formas, de vários tipos de organização da sociedade civil. ONGs, Organizações Não Governamentais, Associações, Fundações, são organizações que elas não têm um vínculo, que não têm vínculo com o poder público, com o governo. Está certo, Davo? Acho que, primeiro, saudar os telespectadores, saudar aqui a TV Nazaré, que nos propicia essa oportunidade. Mas, primeira coisa, queria agradecer a abordagem. Estamos falando de sociedade civil. Então, já não estamos falando dessa questão de terceiro setor, que nós, particularmente da BOMG, não adotamos como uma forma de autocompreensão do que são as organizações vinculadas à BOMG. Então, estamos falando de um conjunto de organizações no Brasil que não estão, que não têm o caráter, não têm a natureza do poder público. Não são organizações do Estado, não são organizações estatais. Há duas pesquisas que eu acho que é interessante trazer para falar desse universo, que é a pesquisa realizada pelo IBGE, junto com o GIF, que é uma organização, uma articulação do setor empresarial, e realizada junto com a própria BOMG, que mapeou, no ano de 2010, o conjunto das fundações, associações filantrópicas, sem fins lucrativos. Ao total, após esse levantamento, nós tivemos um universo de cerca de 545 mil organizações desse tipo. No Brasil. No Brasil. Mas o que isso significa? Nesse conjunto amplo, nós estamos falando... a aquela associação que joga xadrez. Nós estamos falando desde aquela... O que joga dominó. O que joga dominó. O que joga dominó, outros tipos de associações e organizações. A própria FASFIL, assim é chamada essa pesquisa, ela então limpou isso. Procurou perceber quais são aquelas organizações que teriam mais o caráter de organizações da sociedade civil. E aí esse número reduz bastante. Reduz para cerca de 290 mil. Mas ainda é uma quantidade considerável. Considerável. Significativa. Uma outra pesquisa, bem mais recente, essa já lançada agora em 2014, que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela pesquisou as organizações da sociedade civil, então ela já trabalhou com esse foco, as organizações da sociedade civil e as parcerias que elas realizam com o governo federal. Chegou em números aproximados da própria pesquisa da FASFIL. Próximo de 300 mil, então. Chegou a um total de... Na verdade, ultrapassou um pouquinho. 303 mil organizações da sociedade civil. O que ele está falando nisso? Ele está falando de que tipo de organização, que tipo de natureza jurídica. Aí falou da associação privada, da organização religiosa, da fundação privada, da fundação ou associação estrangeira, fundação ou associação domiciliada no exterior, mas que tem alguma ligação com aqui o Brasil, e comunidades indígenas. Então chega a um número próximo do que a FASFIL trabalhou. Então nós podemos falar que no Brasil estamos em torno de 290 a 300 mil organizações da sociedade civil. Então aí nós estamos excluindo partidos, sindicatos, não que o sindicato não seja um setor da sociedade civil, mas uma organização da sociedade civil ligada mais a um determinado interesse, que pode ser de um grupo, de uma população e assim por diante. Então esse é o conjunto das organizações no Brasil. É, porque depois nós vamos entrar um pouco no que diferencia um andar e o outro. Para a Ana, o que você gostaria de colocar a respeito um pouco desse quadro todo da sociedade civil? Já que nós temos uma quantidade significativa dessas organizações, como é que a gente pode estar moldando e definindo um pouco, classificando um pouco essas organizações? Primeiro, eu queria também agradecer a oportunidade, Padre Bruno Francisco, da TV Nazaré, da gente estar inclusive aqui ter o prazer de estar com o Dautro, que é uma figura histórica na luta, pela, enfim, aos interesses das organizações da sociedade civil, que somos tão criminalizadas há muito tempo no Brasil. Eu acho assim que aqui a importância é a gente trazer à tona a importância do quanto a sociedade civil, essas organizações da sociedade civil também, nos seus mais diversos matizes de defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, de cidadania, educação popular, saúde, fazem em prol do que a gente chama de construção de cidadania e democracia no Estado brasileiro. Eu acho que a gente precisa pontuar isso muito bem e ser motivo de orgulho para a gente, no sentido de que a gente contribui para a construção desse novo referencial democrático, principalmente após um período tão complicado que foi a ditadura militar. Então, assim, esse número grande, eu vejo assim que é positivo sim, porque quantas organizações privadas com fins lucrativos nós temos também? A gente está falando de entidades que não têm fins lucrativos, que têm fins filantrópicos, isto é, ajudar o próximo. Mesmo que não sejam reconhecidas formalmente de fins filantrópicos, porque existe esta diferenciação. Tem algumas que são oficialmente, que têm que preencher uma série de requisitos, muitos requisitos, para serem reconhecidas de fins filantrópicos, o que lhes dá uma série de benefícios, diríamos assim, de isenções. Exato. Mas aqui, a questão da minha rua, a que se deve tanta polêmica, de alguns anos para cá, que se tornou muito mais forte essa polêmica em torno das ONGs, ao ponto de se falar em CPI das ONGs e tudo. Acho que seria muito interessante colocarmos os pingos nos is. Até produção cinematográfica, de um filme, questionando um pouco o papel das ONGs. Alto. É, acho que a primeira questão, e aí, de novo, a importância desse trabalho que a mídia responsável, como é a TV Nazaré, faz, de colocar realmente qual é o cenário que se efetiva. Acho que a primeira questão, de novo, um dado estatístico importante perceber. Essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de todo o recurso da União repassado para o total, né, de entidades públicas, mas que são sem fins lucrativos, foram um total de repasses de 3.609 repasses. Isso dá menos de 1% do total das entidades. Como é 3 mil repasses? É, repasses. Então, não estamos aqui falando... Tipo convênio. Convênios, parcerias... A gente tem como traduzir esse valor, esse atual de valores? Olha, em termos de valores, entre o ano que é dessa pesquisa FFET, entre o ano de 2008 a 2011, estamos falando em torno de 500 milhões. Desses 3 mil repasses. Desses 3 mil repasses. Agora, o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, 45% deste total é relativo à saúde. Ou seja, organizações da sociedade civil que atuam com saúde, que, portanto, não embolsam o recurso, mas têm que executar esse recurso diretamente na ponta, muitas vezes porque o Estado é ausente. Então, primeiro, não é verdade que há um repasse extraordinário do montante de valores que a União tem e que é repassada. E aí, na verdade, precisamos situar essa questão àquilo que a Ana falou ainda agora, que é a questão da criminalização. Da criminalização. Uma sociedade civil frágil é espaço para o autoritarismo, para toda forma de repressão, para formas de governos cada vez mais endurecidas. E, querendo ou não, de certo conservadorismo na sociedade brasileira. Nós vivemos um momento de avanço desse conservadorismo. E é interessante perceber que... O avanço do conservadorismo. Do conservadorismo. E aí é importante perceber que, justamente, no bojo dessa questão com relação às CPIs, se pegaram algumas situações e se generalizou. E se generalizou. Quando, na verdade, o montante de recursos repassados para o conjunto das organizações, ele não é tão alto assim em relação ao montante da União. E o mais interessante de tudo, que também é apresentado nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. dos recursos, dos repasses pesquisados, não há, não há, não há, não chega a 5% dos repasses que têm problemas. Que são relativos, justamente, a essas organizações. E tem organizações que nascem por conta de interesses particulares. As fundações da Vila? Eu não digo nem tantas fundações, mas o político que cria uma organização para efeitos de interesses ou particulares pessoais, ou então para efeitos mais corporativos. E que seria bom distinguir um pouco a origem de determinadas organizações, que são origens bem diferentes. Quer comentar isso? Então, eu acho que a gente, hoje, a gente está num momento muito interessante, que é a discussão de transparência, transparência da gestão. Nós, pelo menos as organizações da sociedade civil que atuam com essa questão da cidadania, com o controle social das políticas públicas, a gente sempre prima pelo discurso e na prática da transparência na gestão e execução do dinheiro, do recurso. Então, essa lei, a lei que veio determinar essa regulação, na verdade, foi uma demanda da própria sociedade civil, da BONG, por exemplo. A BONG iniciou e depois vieram outras entidades. A BONG, que é a Organização Brasileira das ONGs. Isso, é a Associação Brasileira. A Associação Brasileira, que engloba quantas organizações? Eu acho que isso é interessante que a Ana começou a colocar. A BONG, ela hoje tem em torno de 300 associados. Então, isso é para você ficar claro. Nós não somos um sindicato das organizações não governamentais do Brasil. Considerado o universo dos 300 mil. Nós somos um setor, um determinado campo, no qual tem associadas como, por exemplo, a SDDH, que trabalha diretamente na defesa dos direitos. Exato. Exatamente. Então, assim... Nós vamos entrar depois nas áreas de atuação das organizações. Mas, assim, falando da transparência, e é uma demanda nossa, é interessante a gente observar o seguinte, que, obviamente, existem desvios de conduta em todos os setores da nossa vida. Eu acho que, inclusive, na família. Começa na família, né? Família, enfim, né? Eu estou falando, assim, que o ser humano, né? Ele pode estar sujeito a desvio. No entanto, o que aconteceu na década de 90 para cá, é que as pautas das organizações da sociedade civil, principalmente que atuam com a questão de luta pela reforma agrária, a questão de direitos humanos, meio ambiente, enfim, algumas pautas mais polêmicas para o nosso universo muito patrimonialista ainda, muito conservador, isso começou a mexer muito, né? Com muitos interesses. Então, esse que eu chamo de processo de criminalização, na verdade, colocou num bolo só todas as organizações, que é o que eu acho que o senhor, depois, né? A gente vai desenvolver mais. Quer dizer, como se todos nós estivéssemos no mesmo bolo. Então, não adianta culpabilizar e condenar um universo muito qualificado de organizações e movimentos que atuam em prol do coletivo, da sociedade, por conta de meia dúzia, realmente, de entidades. Então, essa preocupação da BOMG e de outras organizações em se criar, inclusive, uma legislação, não foi por causa disso apenas, mas isso é interessante porque também regula. Isso faz com que a gente se organize, de uma certa forma, minimamente. Que a gente possa prestar contas, ter condições de prestar contas do nosso trabalho para a sociedade. Essa questão da transparência não é uma pauta do governo, é uma pauta nossa, da sociedade civil. É uma pauta sempre, sempre, que marca, por sinal, a atuação de muitas organizações da sociedade civil. Exato. Enfim, aí, não querendo se mexer um pouco, colocando dentro da ferida, mas, inclusive, apontando desvios de políticos, desvios de grupos econômicos muito fortes. Então, isso causa, realmente, uma reação. E aí, é importante destacar, nessa questão, que depois nós vamos abordar especificamente a lei, mas o que está por trás desse movimento em torno da lei? Da parte da BOMG, da parte da plataforma de organizações que se mobilizaram para a lei, é a questão da relação entre Estado e sociedade civil. Que tem a ver com o que você colocou, padre Bruno. Uma organização que é apenas um instrumento ou um aparelho, seja para realizar ações do Estado, seja para realizar ações de um determinado interesse, de um grupo ou de uma determinada pessoa, ela, na verdade, está prestando um desserviço a um Estado forte, que é o que a gente quer, a um Estado que seja garantidor de direitos, e está prestando um desserviço também para a sociedade civil, fragilizando a própria sociedade. E essas organizações que se configuram dessa forma, não criadas em torno do, a gente usa muito esse termo, em torno de uma luta, em torno de uma causa, mas em torno de um determinado interesse particular, ou de um pequeno grupo, ou interesse de conveniência, ou de um oportunismo, essas organizações, elas têm se, são essas que têm se apresentado, se pautado, dentro dessa questão da CPI e de outras denúncias que tinham ocorrido. E aqui eu queria só colocar uma coisinha que um colega meu falou, né? Para ele, isso não é ONG. É, eu acho também. Esse debate está muito interessante, mas nós vamos retomar no próximo bloco, falando sobre as organizações não-governamentais e o marco regulatório, a lei das ONGs. Fica aí, vamos sair daí. Pensando Bem volta daqui a pouco. E voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, que hoje está aqui com Tau, Trupaifatabong, Ana Lins, da STDH, falando sobre o marco regulatório das ONGs, Padre Boa. Podemos dizer que hoje no Brasil, num quadro tão diversificado de organizações sociais, merecem um destaque as organizações que contribuem na construção de uma sociedade democrática, atuando dentro do sistema de garantias. O sistema de garantias é colocado em um tripé. A promoção dos direitos, a defesa dos direitos e o controle social, controle da coisa pública. Então, há organizações que surgem para promover os direitos, para lutar contra os desvios e, portanto, defender os direitos do cidadão e da coisa pública e o controle da coisa pública. Então, há uma diversidade, portanto, de organizações que não têm muito esta finalidade. Então, seria interessante, primeiro, ter um pouco um quadro disso e as organizações que atuam dentro de um sistema de garantias, como é que elas se caracterizam e como elas atuam aqui no nosso país. Dato. De novo, partindo de dados que eu acho que eles são interessantes para a gente ter, não o número pelo número, mas o que o número fala. Então, a pesquisa faz fio, que é sobre as fundações, associações sem fins lucrativos, definiu que desse total de cerca de 290 mil organizações, 87.400, estamos falando aí de 30%, são de defesa de direitos e interesse dos cidadãos. Cerca de 28,5%, estamos falando aí de 82.900, são entidades de cunho religioso. Então, observa que há um grau e há realmente uma participação significativa das organizações nesse campo da defesa de direitos. É muito interessante o que diz a última pesquisa. Também na área de promoção, por exemplo, na saúde. Quando se fala nesse campo de interesses de direitos, está se falando um pouco disso. Também disso. Agora, dado interessante, para o Bruno e Francisco e Ana, é o que trouxe a última pesquisa, de 2014, da Fundação Getúlio Vargas, sobre a relação entre quantas organizações que eles pesquisaram, no total, participam de conselhos, participam de conselhos de políticas públicas. Num processo portanto de construção de uma democracia participativa. O que foi interessante, eles têm uma relação que é o seguinte, a organização com o número de trabalhadores que elas têm. O número de organizações desse total, que não têm trabalhadores, ou seja, são completamente voluntárias e estão em conselhos, é de 28%. Nós estamos falando de organizações pequenas, que muitas vezes não têm nenhum orçamento significativo, não recebem recurso público, mas estão atuando nos conselhos. estão fazendo controle social, estão procurando garantir que direitos sejam efetivados. Então, esse é um dado que é importantíssimo. E aí o número vai crescendo. O maior número são aquelas que têm de um a quatro pessoas com vínculo. É uma organização pequena, que tem talvez o que? O coordenador, mais um técnico e alguém administrativo. Então, é um grupo, um trabalho interessante e forte. Eu acredito que esses dados só confirmam que essas estruturas são para o fortalecimento da democracia. A gênese das organizações, a sociedade civil, como a Ana colocava ainda agora, que existe suas exceções, esses desvios são inerentes à própria dimensão humana, mas não se pode generalizar. Então, esses dados só confirmam que elas são super importantes para o fortalecimento da democracia, não é, Ana? Exatamente. O Brasil, ele, enfim, após a ditadura militar, passou por um processo muito importante na redemocratização, na década de 80 e 90, na sinalização de leis importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, como a questão da lei de combate à tortura, a criação de vários conselhos, em que a sociedade civil está junto, participando, fazendo... Infelizmente, a gente vê hoje ameaçado. E aí, assim, é impressionante como a gente viveu esse momento aí de muita ebulição, muita produção e contato da sociedade civil, de pressão, e a gente teve o avanço de uma legislação. Isso foi muito Francisco e Padre Bruno, por conta justamente desse movimento da sociedade civil, né? Então, assim, que vinha buscando e precisa avançar muito aí na questão da promoção dos direitos, na questão do controle social, né? Mas a gente vem percebendo que, no final da década de 90, mais ou menos, quer dizer, eu acho que inicia aí com... Metade da década de 90 para cá, a gente sente realmente essa retração que o Dauto estava falando, né? A retração que ele chama de avanço do conservadorismo, que eu chamo de retrocesso em direitos. Isso é muito grave, entendeu? Então, é muito importante que nós que trabalhemos, que estamos trabalhando com a promoção de direitos, com o controle social, enfim, as organizações que estão nesse campo popular, que a gente chama, Padre Bruno, precisem ter o mínimo de segurança jurídica quando se tem a relação com o Estado. E é disso que a lei trata. A nova lei, quer dizer, a nova lei não, a lei, o marco regulatório das ONGs, para nós é muito importante para ter essa segurança jurídica, para que a gente não fique, entendeu? À mercê de diversas fiscalizações ilegais, ilegítimas, para que realmente se coloque, o pingo não existe, né? Para que nos dê segurança, para que a gente realmente possa fazer esse trabalho. A lei, ela precisa avançar, né? Ela precisa avançar mais, mas já foi um grande avanço, uma conquista fantástica. Acho que retomando essa questão com relação a que relação sociedade civil e Estado a gente quer, né? Então, a BOMG deixa com muita clareza essa sua postura e, por isso, é uma das organizações que participam do processo do marco regulatório. É de um Estado que seja permeável à sociedade civil. Quando dizer permeável, não é ser permissível. Há uma diferença entre ninguém. Permeável é essa capacidade de absorver as demandas da sociedade, trabalhar essas demandas como política pública, implementar esta política pública com qualidade técnica e qualidade social. É isso que nós defendemos. Por exemplo, o padre Bruno sabe muito bem disso, porque acompanhou de forma direta a experiência do que foi aqui, podemos dizer em Belém, mas na verdade do Estado, do Pará, que era o programa Conquistando a Vida, que primeiro foi uma iniciativa de um conjunto de organizações da sociedade civil, depois absorvido precariamente, deve-se reconhecer pelo Estado como uma ação para um público vulnerável, com alto grau de vulnerabilidade, que eram as crianças em condição de rua, em situação de rua. E quem é que teve coragem de tomar a frente isso? Foram organizações da sociedade civil, como o movimento república de Emaús e outras organizações. E através do fórum do fórum deseado, do fórum dos direitos da criança e do adolescente aqui do Pará. E que fez com que houvesse a união entre governo do Estado, prefeitura municipal, e sociedade civil organizada, para que, numa ação articulada, e com uma postura e princípios e metodologia bem definida, se pudesse dar uma resposta, uma resposta qualificada a essa situação que era um bom exemplo que você falou, que já tinha. Então, aí entram-se recursos públicos, recursos, porque é uma responsabilidade do Estado, mas na execução é uma execução, diríamos assim, compartilhada, compartilhada dentro de uma metodologia, dentro de princípios, dentro de objetivos claramente definidos e definidos coletivamente. E com um caráter, que foi um caráter muito interessante, ser inovador. Eu lhe digo que é com pesar que nós podemos dizer que ali, nós, como Estado do Pará, perdemos a oportunidade de continuar inovando nesse campo do trabalho, não digo nem atendimento, trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua. Na verdade, no trato com populações, com segmentos extremamente fragilizados, a sociedade civil organizada e organizações da sociedade civil são mais qualificadas a atuar junto a esse segmento do que o próprio Estado. algumas organizações, eu me lembro, na década de 90, que trabalhavam mais com crianças e adolescentes e que no início eram consideradas experiências chamadas alternativas à ação do Estado, acabaram se tornando alterativas, isto é, contribuíram para uma política nova que acabou desaguando no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi justamente um ponto de chegada de toda uma experiência desenvolvida por organizações que tiveram na causa da criança a sua razão de ser, assim como outras organizações têm a sua razão de ser na defesa dos direitos lesados do cidadão, na defesa dos direitos humanos, que têm como sua razão de ser o controle da coisa pública, a transparência, existe, portanto, mas está aí, a minha pergunta também agora é a seguinte, existem organizações, seria interessante ver um pouco o que é que caracteriza organizações que têm um nome meio especial, tem as OSCIPs, tem as OSS, OSCIP, Organização Social de Interesse Público, seria a sigla, as OSS, Organizações Sociais. O que é que vocês têm a dizer desse tipo de organizações? Elas são organizações também da sociedade civil, da sociedade civil que têm características um pouco diferentes ou bastante diferentes. quer falar sobre isso? Ok, então, assim, na verdade, OSCIP, OSS, essas siglas, elas não se referem a o que a gente chama de Organizações da Sociedade Civil. ONG também não é um nome jurídico, uma organização não governamental é uma sigla que foi construída e que hoje tem um caráter político, inclusive, a própria BONG, ele acabou de falar para nós o que significa ONG. OSCIP e OSS, o que a gente pode dizer em termos jurídicos é como se fosse uma qualificação de organizações da sociedade civil que se propõe a trabalhar especificamente com temas com o Estado. Então, por exemplo, a OSCIP, na verdade, ela é uma criação que vem da própria sociedade civil e busca apoio do Estado. Então, é através de um instrumento jurídico chamado termo de parceria, e que existe algumas especificações e regulações de algumas áreas temáticas. As OSS, organizações sociais, também, elas são diferentes, mas elas são diferentes das OSCIPs por quê? Porque elas são pensadas e criadas pelo Estado que chama uma entidade da sociedade civil para executar um serviço. Então, por exemplo... Podemos dar alguns exemplos? Então, vamos lá. O que é uma OS? As pessoas debatem tanto essas questões de saúde no Brasil e não sabem que muitas vezes alguns atendimentos aqui são promovidos por organizações da sociedade civil na saúde. Por exemplo, o Hospital Metropolitano é gerenciado por uma OS. Alguém sabe quem é o dono dessa organização social? Quer dizer, o dono no sentido de quem é essa diretoria? Alguém faz esse controle dessas OSs da área da saúde? que inclusive uma das discussões de alguns desvios de finalidade e de recursos vem muito inclusive nessa área da saúde. O CIP agora realmente... Estou fugindo, me foge um pouco aqui alguma informação. Não tenho, mas basicamente as OSs mais conhecidas são as da área da saúde porque tem especificações de tema. Então, saúde é uma das situações das OSs. Aí é o seguinte, aí o que acontece? É um instrumento, mas existe uma segurança jurídica tanto para a OSs quanto para as OSs. Sempre existiu desde a década de 90. Mas para nós que atuamos em outros setores não tinha. E agora, com essa legislação, com essa regulação, a gente começa a ter alguma segurança jurídica. Nós temos só dois minutinhos para o Dato também dar a sua... Na questão da OSSIP, a OSS está no conjunto do que se falou de reforma do Estado. Isso. Foi uma forma de, na verdade, aí vem a crítica legítima de certa forma de privatizar os serviços públicos. Alguns serviços públicos. Alguns serviços públicos. teve um período da lei da OSSIP ou muitas vezes da OSS. Porque a OSSIP teve um período em que você podia ser associação e ser OSSIP no período da lei. Depois, então, ficou só. Ou é uma associação ou fundação ou é OSSIP. Então, muitas organizações foram chamadas a fazer essa opção. A fazer essa opção. Antes, no início logo da lei, foi cerca de dois anos, ainda foi possível ficar com as duas formas de natureza jurídica. Agora, não. Você tem que ter ou você não pode ser associação e OSSIP. Você é OSSIP ou é associação e fundação. No caso, por exemplo, da APAC, nós somos uma associação. O Medema hoje é uma associação. A SDDH é uma associação. Mas há OSSIP que atuam e que têm uma atuação relevante também. Sim. E tem OSSIP muito boas. Das organizações. Agora, as OSS eu particularmente tenho sérias restrições por conta disso. Acho que aí há uma canalização mesmo de aparelhamento ou, no mínimo, o seguinte. Cabe apenas cumprir ou executar uma política pública. Isso, na visão da BOMG, não é suficiente para uma organização da sociedade civil. Quando acontece um termo de parceria ou mesmo um convênio com uma determinada setor da esfera de feira de governo, as nossas associadas não estão ali apenas para executar um determinado serviço. Mas é para fazer com que a política pública tenha qualidade técnica mas qualidade social. Isso significa também controle social, significa discussão, significa construção de processos participativos. e não apenas executar essa ou aquela política pública. Nós, depois, nesse último bloco, daqui a pouco, nós trataremos especificamente dessa lei que trata que é o marco regulatório justamente das ONGs, assim chamado. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com o último bloco falando hoje sobre o marco regulatório das ONGs aqui com a Ana Lins da STDH e Dauto Paiva da BOMG. Vamos a um breve apoio cultural e voltamos já. Voltamos agora com o terceiro e último bloco do Pensando Bem que fala sobre a nova lei das ONGs. Na verdade, o marco regulatório das ONGs. Padre Bruno, agora vamos especificamente falar da lei. Bom, nós vamos mergulhar dentro do nosso pequeno espaço de tempo sobre a lei 13.019. Em 31 de julho de 2014, ela foi sancionada e estabelece normas para as chamadas parcerias voluntárias. Parcerias voluntárias. As novas regras disciplinam os pressupostos para assinatura de contratos entre o setor público e organizações não governamentais conhecido como o marco regulatório das ONGs. Muita coisa. O que provocou o surgimento dessa nova lei? Quem quer começar? Doutro? O que foi que provocou? Mas vai. Mas antes de... O que... É quem provocou? Na verdade. Vamos saber... O que e quem? É o que e quem? Esse o que e quem? Eu acho que o Doutro tem a ver com esse quem, né? É, eu acho. Inclusive, eu vi umas fotos em Brasília, lá discutindo a lei. Doutro, por favor. Acho que a primeira coisa é assim. Retomo o que a Ana falou ainda agora. Não se trabalhou essa questão da lei por conta da CPI. Mas é... Da CPI das ONGs. Mas sim por conta de algo que de muito tempo já vinha se exigindo, que é o seguinte. ter uma... Regras claras sobre a relação entre sociedade civil e Estado em relação aos recursos. Então já havia esse clamor. Já havia essa necessidade. Porque o que que acontecia? Havia uma lei que é a 8.666, que é a lei de contratos e convênios, que é uma lei, se eu não me engano, foi reformada em 1993, em que ela estabelece as regras do repasse de recursos entre entes federados. Então entre o governo federal e órgãos municipais e estaduais e também entre as três esferas. E aí essa lei era aplicada para a relação entre governos e organizações da sociedade civil. Mas uma organização da sociedade civil como a PAC ou como a SDBH não é um órgão público. Então havia formas de interpretação que traziam sérios problemas. Um deles, para citar mais diretamente, a SDBH com grande expertise, com uma grande sabedoria, com um saber fazer, qualificado nesse campo da defesa de direitos, se aprovasse um projeto junto à Secretaria de Direitos Humanos, não poderia aproveitar o pessoal que ela tem que já está qualificada. Por quê? Porque de forma correta, a 8.666 proíbe que o governo federal pague pessoal, seja do governo estadual, seja do governo municipal, o que é corretíssimo. Mas esse não é o caso das organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil não têm fins lucrativos, portanto, não vendem serviços. E mesmo aquelas que ainda realizam alguma outra atividade de captação de recursos, essa captação de recursos não é para lucro. O que é lucro? O lucro é repartir entre as pessoas que fazem parte. Isso é para investir na organização. É para ser utilizado na própria finalidade. Pagar água, pagar luz, executar o projeto. Então, havia essa problemática. Então, sentia-se a necessidade de organizar melhor isso. Primeiro, fazendo um esforço para deixar claro como as organizações iam acessar esse recurso público, como iam prestar conta, e que outras formas que não mais o contrato ou o convênio poderiam ser utilizadas para executar as ações. E aí, foi criado dois instrumentos, que é a lei de fomento e a lei de colaboração. Então, o que tem a ver com isso? Havia necessidade, efetivamente, de maior clareza na regulação. A partir dessa situação, se estabeleceu uma ampla plataforma que envolve a Abong e um conjunto de outros parceiros na busca de discutir o que a gente chama do marco regulatório das organizações da sociedade civil, no qual a lei é um componente, não é todo. Porque nós precisamos também, além da lei, que já tem questões avançadas, precisa melhorar, mas, por exemplo, a questão dos tributos. Hoje, a APAC, que não é uma empresa, paga a mesma carga de tributos que uma empresa quando vai contratar uma pessoa, quando vai executar uma atividade. Então, assim, eu acho que tem alguns aspectos muito interessantes que eu acho que a gente precisa falar de avanços. Essa questão do convênio, dos convênios, era problemática, de fato, como o Doutro falou, porque era como se fosse mais ou menos a gosto do freguês, era entendimentos diversos para cada relação que era feita. Então, por incrível que pareça, num convênio com o mesmo objeto, vamos supor, eu vou citar aqui a SDDH, mas poderia ser outra, numa relação de um convênio de 1994 para 1995, se tinha um entendimento, o mesmo instrumento, o mesmo objeto, a mesma coisa. Passado aquele período, se mudasse gestor, se mudasse entendimento, já era um outro entendimento. Então, isso criava, na verdade, o quê? Uma insegurança muito grande jurídica, em termos de prestação de contas, em termos de definição de objetos, de execução orçamentária. Então, assim, eu acho que um grande avanço para o marco regulatório foi ser uma lei para o país inteiro. Então, é assim, todos estão sujeitos à mesma legislação. o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Essa lei, ela reconhece a autonomia das organizações da sociedade civil, isso é muito importante. Como o Dauto falou, acaba com esse instrumento que a gente diz que é o convênio, que é importante para a relação entre Estado, entre município e Estado, Estado federal, enfim. e cria esses instrumentos específicos mais adequados à nossa realidade. O que mudou no estabelecimento de parcerias entre o poder público e a sociedade civil com essa nova lei? Ela vai entrar em vigência ainda. O que vai mudar? Para mim, é um ponto de interrogação, sinceramente. Porque eu, apesar de ser advogada, eu acredito que lei por si só não se muda cultura, não se muda necessariamente. A gente precisa pedagogizar algumas relações, inclusive as relações jurídicas. Então, a gente vai precisar ter como desafio fazer uma formação intensa com todas as organizações da sociedade civil, com gestores. A gente precisa trazer toda essa linguagem, essa gramática jurídica e essa compreensão e esse entendimento desses avanços e dos desafios que a gente ainda precisa ter para e conclamando realmente todos esses atores. Eu acho que isso é... Concretamente, Dado, porque alguns elementos significativos dessa lei que você pudesse apontar. de uma forma bem didática. Acho que a primeira questão é... Mas é importante que o que a Ana traz, que no seminário que nós fizemos em Brasília agora, é necessário uma agenda normativa, mas o que se chama também de uma agenda do conhecimento. Exato. Que é isso. Formar, capacitar. Por quê? Vai haver mudanças. Essas mudanças passam pelo seguinte. Aí vou tentar façam exemplos bem concretos, bem objetivos. Os projetos e as propostas de ação agora terão que ter chamamento público. Então, não tem mais esse negócio de negocia, a entidade negocia com fulano, negocia com ciclano. Não está se falando aqui das emendas parlamentares, isso irá continuar, né? Isso irá continuar porque isso tem a ver com a lei. mas aquelas ações de proposta, de proposição, em que devem ser apresentadas como uma ação a ser executada, isso deve se tornar um chamamento público. Para isso, será constituído uma comissão que vai recepcionar essas propostas e construir a partir disso chamamentos públicos e acompanhar esse chamamento e a execução dessas ações. Então, vai ter controle, vai ter controle social sobre isso. Dois, por meio desses novos instrumentos que é o instrumento do fomento e da colaboração, as organizações vão poder o seguinte, no campo do fomento, fazer uma parceria com o governo em que pode ser algo de caráter inovador, uma ação em que não está previsto numa determinada política pública, como foi o caso que a gente já levantou aqui, do conquistando a vida. Mas, poderá também ser uma parceria para a execução de uma determinada política já em andamento. Esse é o termo de colaboração. Então, nós temos o termo de fomento e o termo de colaboração. Não se utilizará mais convênio. Opa, dia 28, então, acabou todos os convênios, não vai mais existir, nós temos, não, vai ter um processo de transição, de adequação, em que as organizações fiquem muito tranquilas com relação a isso. Será possível pagar pessoal que já está na instituição? Então, não vai ser preciso, acabou o projeto, você dá continuidade ao projeto, tem que contratar, demitir e contratar todo mundo. me lembra, me parece que um órgão público vai colocar, diríamos assim, à disposição um certo valor, uma certa quantidade, uma certa quantia para desenvolver ações numa determinada área que possam ser desenvolvidas por organizações da sociedade civil. Aí, se abre uma, tipo, uma licitação, um chamamento público. Um chamamento público. O chamamento público e... E as organizações que vão, que devem cumprir determinadas exigências vão se apresentar. determinadas características. Entre elas, por exemplo, três anos de existência. Exato. Anos de existência, competência comprovada naquela área. Comprovar a experiência na área, demonstrar capacidade técnica e assim por diante. Eu pergunto, esse novo marco, esse marco regulatório, essa lei, ela vai possibilitar, digamos assim, que haja melhor transparência aí nas relações, inclusive que a sociedade mesmo, no geral, possa ver as ONGs de outra forma? Você acredita que essa lei tem esse caráter? Ou surge como um instrumento nesse sentido? Eu acredito... Dentro desse cenário de criminalização que a gente colocou? Eu acredito que a lei tem condições de gerar um ambiente favorável para um maior grau de transparência. Isso que eu acabei de dizer. Você terá um comitê ou uma comissão nas três esferas, federal, estadual e municipal, para que esses chamamentos sejam feitos, para que eles sejam acompanhados. e isso permite o quê? Que as pessoas possam saber e acompanhar o que vai estar acontecendo. Quais serão os chamamentos? O que eles propõem? Que projeto foi aprovado? Quem é que está executando e como está sendo executado? Então, isso é possível. Então, isso acho que já dá um grau de transparência significativo. Parece-me também que na lei existe a obrigatória do órgão público estabelecer um funcionário público ou um funcionário do próprio órgão para acompanhar o desempenho ou a execução dessa parceria estabelecida. Na verdade, já existe isso. São os fiscais do governo do convênio. O que é o importante desse marco regulatório é que com o convênio não se tinha obrigatoriedade do poder público para estar aprovar as contas num período determinado. O que deixava também a organização insegura. O diferencial nesse sentido dessa lei é isso. Eles têm um prazo e têm normas específicas inclusive diferenciadas para pequenas organizações médias e grandes. Isto é, o nível de burocratização necessário de prestação de contas vai de acordo com o volume de recursos destinado à situação. então existe gradação para as pequenas organizações com poucos volumes de recursos é um nível muito mais desburocratizado que não precisa. As que recebem maior recurso público obviamente maior preocupação. Antes não era assim. Não, antes não era assim. Antes um convênio em que vamos supor uma organização pequena quisesse fazer um curso vários cursos coisas simples às vezes você tinha situações de prestação de contas e de entendimentos muito equivocados e que acabava deixando a organização numa situação difícil inclusive pequenos volumes coisas simples que poderiam ser conversadas e tudo. Então por isso que eu falo que a gente precisa pedagogizar a gente precisa criar essa cultura nova entre os gestores também de reconhecer a importância das organizações e essa lei apesar dela ser um grande avanço ela também tem algumas dificuldades que a gente precisa avançar e ter como desafio. Por exemplo estamos terminando infelizmente rapidamente o Francisco ele fala a lei pode ser a lei ela pode ser avanço pode ser retrocesso a depender da interpretação de que se dê a gente não consegue através de uma lei transformar toda a realidade então por exemplo ficaram lacunas sim ficaram algumas lacunas e ficaram algumas coisas que a gente se preocupa e que a associação a BOMG inclusive já indica a possibilidade de entrar com ações de ação direta de inconstitucionalidade por exemplo apesar da lei ser um avanço por outro lado existe uma espécie de retrocesso porque ainda continua querendo criminalizar principalmente o gestor a pessoa física de forma indevida então assim mas esses pontos localizados isso deve ser motivo realmente de mais discussão porque infelizmente as pessoas elas só pensam nas ONGs com aquela história de ah é desvio de recurso ah porque é ligada com político tal e tudo mas na verdade a gente não pode trabalhar o nosso universo o que a gente o que a gente faz é a parte da exceção a gente precisa trabalhar com a regra então nossa preocupação é realmente melhorar essas exigências que a gente diz que são muito pesadas realmente para os gestores acho que as próximas batalhas seriam também os fundos públicos a gente precisa fazer esse fomento de fundo público por exemplo o Provita o programa de proteção a vítimas e testemunhas no estado do Pará e no Brasil não se tem um fundo que possa garantir uma situação por exemplo de dificuldade de repasse porque hoje os Provitas no Brasil são gerenciados por organizações da sociedade civil não só Provita como os programas de proteção e adolescentes ameaçados defensores de direitos humanos então isso é um desafio incentivo a doação as pessoas físicas para doar para acreditar realmente nas nossas causas na questão coletiva então isso eu acho que são os desafios nós estamos encerrando foi desculpe padre eu falo muito mas é isso mesmo tem que esclarecer muita coisa infelizmente os nossos telespectadores e o povo geral está muito distante de conhecer o que se passa nas organizações da sociedade civil e quem é quem nesta história dá-te as tuas últimas considerações instruir esta lei 30 segundos na verdade é primeiro colocar aqui um convite para que as pessoas possam acessar quem tem acesso à internet há um vasto material na plataforma que é o www.plataformaosc.org.br também no site da Abong que é www.abong.org.br e a gente quer já antecipar uma atividade que nós da Abong pretendemos realizar pela primeira vez o conselho diretor da Abong se reunirá na Amazônia no estado da Amazônia então em outubro o conselho diretor da Abong terá sua reunião ordinária aqui em Belém e essa reunião será precedida de um seminário sobre sobre a lei 13.019 e o marco regulatório no sentido de pensar formas de fazer com que isso alcance o estado do Pará e seus municípios nós não definimos ainda o dia mas porque é indo outubro e já antecipo que a ideia é que a gente consiga estar articulando isso com a OAB consiga estar articulando isso com o Ministério Público o próprio governo do estado do Pará e algumas prefeituras daqui do estado do Pará ninguém a gente sabe que o tema é super importante isso é consensual mas infelizmente nosso tempo acabou a gente aqui mais uma vez que agradecer a Ana Lins da Autopaira pela participação no Peção do Rio foi um tema esse talvez pouco próximo do dia a dia do nosso povo mas que nós consideramos como como comissão arquidiocesana de justiça e paz de trazer a público para que os nossos telespectadores e as pessoas de uma forma geral possam olhar com olhares mais claros e mais isentos a atuação das organizações da sociedade civil e a importância que elas têm na construção de uma democracia participativa onde prevaleça a transparência da coisa pública e o serviço e a contribuição que a sociedade civil organizada pode dar e deve dar para um para um país melhor é um país mais de mais dignidade para todos e com isso queremos agradecer você também telespectador que nos acompanhou em mais um programa que é um programa da comissão justiça e paz realizado e executado pela caríssima queridíssima TV Nazaré muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto